É sempre bom lembrar que se gastar gerasse desenvolvimento, como muita gente do PT e fora do PT pensa, aí não teria país pobre, era só gastar dinheiro, na África todos seriam ricos, na América do Sul todos seriam ricos. E não é assim que funciona, a experiência mostra que a irresponsabilidade fiscal afeta a qualidade do gasto, afeta a confiança, afeta a segurança jurídica, afeta a percepção de risco, que afeta a taxa de câmbio, que afeta os preços, que afeta a inflação, que prejudica os pobres. Isso é uma cadeia que as pessoas teimam em não perceber ou em não aprender.